E em algum momento a gente vai conseguir bater nos exércitos do Skars, tá todos descendo aqui, né, então não tá tão difícil de achar eles. Vamos lá, Nakai, você tá full aí, né, você tá full? Tá. É... cidade de Numbas... tem uma devastação aqui? Sinceramente não sei, mas eu vou passar pro meu vassalo, porque é melhor ter alguém com uma guarnição aí segurando que... Ficar vazia pra escape, entendeu? Então já deixa aí, guarniçãozinha. É bom que a gente purifica a corrupção da terra aqui também, pra ficar limpada no mundo, né? Tziru, guardião. Temos o Malos Lâmina Escura com a Solana Escura aqui na frente. É, tem a Silosta aqui, sinceramente... Acho que é melhor brigar com o Malakita primeiro, né? Vamos pra cima do Malos aqui. Derrota corajosa. É, tem uma galera chatinha, que os cavalos sangue e frio é... Perforante, né, sem compreendor. É, perforante. É caridade grande também. Nossa, tá pagando 72 só. Gente, que magia que você fez aí, Malos? Que você tá pagando 72 de um tempo com o cavalos de Enzo. Porra! Pagou 180 no meu pequeno sub-genitor. Então tá bom, né, velho? Vamos lá. Nossa, o que é essa... Essa corrente de energia bizarra aqui no final da tela, velho? Doideira. Eu acho que vou atacar nesse cantinho mesmo, porque aqui só tem uma entrada, né? E como eu tenho bastante monstros, não tenho ar e magia, não penso muito mais pra mim ficar aqui. Só vou deixar separado dos Tricoglodon, que eles atacam de longe, né? É bom deixar eles à vontade. Você sempre tem! Não precisa desistir! Não precisa desistir! Não precisa desistir! Ok, se eles se iluminar ali, é uma máquina de desistir na cara. Talvez tenha Conduto das Trevas, não percebi. Mas talvez tenha. Sempre tem Conduto das Trevas na batalha contra o Caio Funeiro. Pode ser que eles não tenham gastado ainda. Certo! Fude 1! Salve! Vamos lá! Talvez eu troco esses Reapergaters, pelas variantes deles, que é... Que os Calangues vêm atirando flecha. Deixa eu ver com o comparativo... Ah tá, o Chifred é bem melhor. Se o sumir do lagarto soubesse usar o dinossauro pior que o Zanfoneiro, deve ficar bolado. Eu não parei pra pensar nesses status deles. Também vou colocar a Mantícora pra pegar o Arquíntico Elétrico de Buliana. Quem vai jogar? A T-Mobile é uma luta. Deve vir a qualquer momento. Só estou tornando pra cá porque ele vai ficar ricocheteando nas paredes. Onde está a Luz? Você está! Oh, mas... Ele pode mandar o Rebanho da Perdição. A Máquina dos Deuses daqui pra cá. Meu bicho em 7 contoera, estamos aí. A Guarda Negra de Negarulho estava ali e derreteu. Vamos aproveitar esse momento maravilhoso. Está todo mundo mega ocupado. Vamos pra cá vocês. Sai fora amiguinho, não vai morrer não. Olha, eu vou deixar você imane a dana. O Rairo do Céu. No Rairo do Céu. Sai daí. O Rairo do Céu. O Rairo do Céu. Eu vou deixar você imane a dana. Vou deixar você imane a dana. Melhor. É isso, é difícil passar aqui de vocês. A gente não, esse dragão segurou todo mundo aí. Deixa mais uma manteiga aí pra dar uma força. Você vai brigar ali, ó. Tem mais um laminadonte aqui. Chega mais. Deixa eu tentar recuar todos vocês e mandar a infantaria brigar aí. Primeiro não mandar todo mundo não, porque tem o Gizar. O fator Tzarkhan ali, se ele virar, vai ficar um pouquinho forte. O Tornado daqui pra cá, ver se a gente acerta eles. Tornado, rebanho e macaco dos deus. Passa reto pra lá, pega esse cara aqui. Passa reto, passa reto. Passa reto, passa reto. O cara matou meu general? O que você está indo para mim? Vamos deixar a nossa irmã dar dano e pode brigar à vontade! A parte mais chata a gente pegou, os cristais negros lá atrás. É, nem quis virar o Zarkin, tá tímido? Acho que ele só deve virar quando ele tá morrendo para não perder vida. Beleza, o X-Zir vai ficar um tempo descansando aí, daqui a pouco ele volta. Ferido, pode chamar aí para substituir por enquanto. Eu não falo aqui. Pode ser esse rapaz aqui. E coloca esse daqui, esse daqui, tamanho admirador, obediência. Vou colocar essa galera aqui, essa galera aqui. Aqui. Nossa, o cara vai aparecer lá embaixo agora o exército. Estou acostumado a esquecer dos primeiros. Quatro turnos descansando. Tá bom, dá para tirar um monte de descansa aí. Vamos para Hagraef, que Hagraef é um lugar que os caras montam os exércitos ali quase de grátis. Por causa desse marco aqui. Isso aqui não mudou o marco, né? Eles não fizeram o marco. Genial, mas está level cinco. Então tem que tomar cuidado. Vamos vir aqui para o Monólito Ardente. Vou recuperar os territórios que o Carlos está pegando aí, né? Porque enquanto o arco estiver vivo a gente não vai ter paz aqui na parte de cima para focar no Gringo. Embora, como eu falei, eu acho que Katai vai matar o Gringo para mim e eu nem vou perceber. Vou ser sincero. Os textos tinham aqui, hein? Acho que aqui não tinha vindo ainda. Cidadela Uivante, construída para canalizar os ventos turbulentes que assolam os desertos do caos. Poucos sabiam que isso servia para energizar um portal na cidadela que o levava diretamente ao Reino do Caos. O portão foi destruído quando o urso rugiu. É aqui que acontece um pouco do prólogo lá, né? Que você luta com o Yuri aí dentro. Aí aparece o Belacor. Tá, vamos para a caça-bar. Tem 14. Tá, parece que você não alcança aqui. Acho que não vai precisar lutar, porque a galera está meio machucada aqui. É, não vou lutar. Eu recruto rápido isso aí. Mas agora que eu reduzi o limite de turno. É só ficar bem longe. Tipo... Aqui. Que os anões não colocaram nada aqui. E puxa aí pelo global. É... Um desse. Vou colocar para mais um arraio solar. E agora não tem. Pronto, deu um turno praticamente. Mas o meu exército ficou tudo com 1 de vida agora. Buffa aqui... Agora no templo. Tem bastante nesse exército aí também. O vacinado. Estamos vindo para cá. Pináculo primeiro, depois o monte. Tem exército, eu acho. merDoxa. O seu projeto não embosca não porque se não vai só sair dali e pular para o outro lado né... O ideal é que isso aconteça. Real é a 27ª dose. Uhmmm. Aqui. Hummm. Tem uma cidade aqui atrás, ali na Antóquia, eu tenho que ir lá pegar, velho. Se eu deixar com eles a cidade, vai só ficar aparecendo exército atrás de exército infinito. Zoom, vamos colocar aqui pra você pegar a Torre do Tormento. Show. Show, vamos passar pra cá agora. Esse caminho aqui é uma bosta, porque tem esse riozinho de lava aqui. O negócio demora pra caramba pra atravessar, velho. O buffet aqui, buffet. Salamander, Bastiodonte e Estegodonte, né? Buffa a guarda do templo, então. E aí, Matheus, boa noite. Pode colocar aqui a agilidade de Itzio. E... Acho que eu li, né? Li, o Arthur Eduardo. Eu até perguntei quem era o... O Sima... Sima Ergun. Eu detendo isso. É... não compensa ficar em marcha, não, velho. É que não dá pra voltar porque o jogo não deixa. Não perdoe seu rei! Não perdoe seu rei! Isso é fornecido! É um exército meio chatinho pra brigar em campo aberto, mesmo meio bosta, velho. Só tem 14 na guarnição ali. O Teclas tá em guerra com ela, tá cheio de dragão. Talvez ele corra pra cima. Aí é a chance, né, velho? Só queria uma emboscada que desse certo desse exército aqui, velho. Mas é impossível, aparentemente. Ok, passemos. Não, eu vou bater na invasão dos orcs só, terminar de bater na galera dos desertos do caos e parei, velho. Toda campanha que eu demoro, os caras falam que a dominação mundial é foda. Não pode mais se divertir, né, velho. A dominação mundial é um sonho muito distante, velho. Sei lá se ele será realizado um dia. Quem que é forçar um, velho? Eu tô forçado dois? Ah, deve ser bavassado, provavelmente. Não vai morrer ninguém, eu mato um exército inteiro seu. Tchau. Tô aqui repondo de boaça, me deixa em paz, velho. Tchau. 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 E aí a facção do Do Cairo Opa, olá Acho que você não vai querer vir pra cima de mim Mas qualquer coisa, estamos aí Dá pra ir pra cima da Luivante agora ali Se eu quiser, então Temos um Quebradal ali Tá levemente fortinho Mas o Ifly já tá vacinado Literalmente vacinado, né Vou pegar o nome dele E brigar com essas facções aqui de guarnição do caos Amanhã é meia-noite Tem coisa assim quando eu voltar do teatro Vou atacar daqui mesmo Nossa, hoje de tarde a gente tava espalhando uma live do cara jogando co-op No Warhammer 3 Só crachando Crachando, de sim Só mandei lá Essa é a verdadeira experiência de jogar multiplayer Se não for assim, não é multiplayer de Warhammer Não é? 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 Trabalho! E o Minha Torre do Caos... O Minha Torre do Caos... Tomei a uma turma. Venha para o senhor, Kubler! Talvez nem vale colocar a escada aqui Demorou, mas chegamos Deve ter mais dor, porque eles tinham 6 mil pra gastar aqui Deve ter mais dor, com certeza Zero matou e levantei lá no final da tela Que eu acho que nem vai ter alcance pra cá Vai Barricada, acho que fizeram só essas duas Estão safe Ah, quer saber? Sobe aí, vai Vocês quebram aqui Quebram aqui Somas, laser Somas, laser Vem pra cá que vocês vão ajudar ali contra os escolhidos Para de atirar vocês, estão só gastando munição Eles devem derrubar também, igual as muscas de nerd Desistindo parodacticos Demorou pra poder falar o nome desse bicho Ah, estão arregando já Não, 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 não desce não, é só se descer Vai ser só os trope pegando vocês ali Guarda do Espelho Que faz demais, Guarda do Espelho Paidade Suprema, defesa do corpo e corpo em área pros aliados Entendi Vamos descer aqui Então vamos descer aqui Colocar aqui um laminadonte já pra Limpar o terreno pra gente, né Não, 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 não Várias espadas do caos aqui, vou deixar esse guarda do tempo em uma gana. Você pode jogar bombas de vocês aqui também, que eu não joguei ainda. Raul é um reacts... Morra! Morra! Frente-feira ao andar! Mestre! Amém! Эm! Morra! Não! Eu mandei uma amiguinha ali destruir a parada, mas tá muito afim, ó. Vamos ver se eu consigo acertar daqui mesmo, onde vocês estão. Eu vou te dar uma amiguinha ali. Eu vou te dar uma amiguinha ali. O que é isso? Vou jogar um meteoro ali. Uma cura para a primeira guarda do templo. Eles não deixam mais a minha formação aqui. Eu vou jogar um Tornado pra cá. Eu vou jogar um Tornado pra cá. Eu vou jogar um Tornado pra cá. Vou jogar só resistência de dano pra eles. Mais um Laminadonte. Ajuda vocês no mesmo lugar aqui Que eu preciso jogar uma cura bolada aí Se correr ali, a gente pega Agora joga essa cura aqui Vou jogar um exílio aqui Pegar esse cara que tá aguentado Tá aguentado Tá aguentado Tá aguentado Tá aguentado Eu não conheço mais o significado de linha reta Show de luzes a qualquer momento se aproximar mais Show de luzes Show de luzes Tchau, tchau. A gente está corajosa com vontade de vir para cima, surpreendentemente. Sai corajoso, se consegue. Ou não. Quer trazer bola de fogo aqui gente, já tem uma presa já. Olha se ela mandou caça no braço. Nem pedi. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Nem pedi. Nem pedi. Nem pedi. Nem pedi. Também pedi. Nem pedi. Não pedi. Nem pedi. Sem pedi. Não pedi. Não pedi. Nem pedi. Agora eu vou jogar o jogo Aparentemente o número eles só querem pro parceiro mesmo, pra afiliado não tem mais nenhum, pelo que eu entendi né Pô, tá mandando um discord lá Aqui precisa ter um número recorrente de views lá de 100 nos vídeos né, e eu só tenho média de 100 views Normalmente se for primeiro episódio ou se for algum co-op, algo específico de early access, fora isso não pega 100 views não Não, eu mandei sem esperança mesmo, eu não tava nem pensando em querer conseguir Não tem, mas eles dizem pra comparar com os outros canais né, eles tem uma média de canais que tem views sem visualizações pelo menos né, e o meu não tem isso, então seja um canal minúscula cadê o tanque? aqui eu preciso ver essa bagaceira aqui quase lá falta um sortudo beleza pode colocar aqui Ordem pública, embora não precise, né? Tá, crom-tec, você ainda vai ter que repor mais um pouquinho pra mim, né? Travou. É, Kroger, sua chance era vir aqui pelo território do Islatum, mas... Você não tá muito afim. Aqui, vamos subir pra cá. Ah, Valkyra aqui, é um Pináculo Eldar. Já vou atrás de você, viu, Valkyra? Eu acho que os anões vão atrás de você, inclusive. Cara, a fórmula pra ter um canal grande não tem muito segredo, né? Só tem que ser uma coisa que destaca do resto. Porque gameplay todo mundo faz. Tipo, sentar aqui e jogar e ficar falando bosta, todo mundo faz. O que te destaca dos outros, né? É basicamente isso hoje em dia. Como eu não tenho tempo e nem recursos para pensar em algum gravolante, além da minha besteira aqui que eu posso entregar isso sem custo adicional, então eu já não esperava que fosse estourar não, pra ser sincero. Eu vejo canais, por exemplo, aqui na Twitch que eu gosto de assistir. Assisto mais quando as lives aparecem cortadas no YouTube, né? Por exemplo, tem a Cold Miko, né? A Cold Miko, ela é uma das primeiras, eu diria, VTubers que existiram. Só que ela não é bem uma VTuber, porque o traço do personagem dela não é anime, né? Mas é basicamente um personagem 3D que representa ela, né? Só que o dela é muito bem feito, né? E acho muito foda. Mas assim, isso é o que destaca ela. Ela tem um personagem que ela mesmo faz, com várias coisas interativas que ela monta pro personagem dela. E isso é o diferencial dela, tá ligado? Perto de qualquer outro YouTuber, VTuber pra ver, ela é a mais legal desse tipo, que é engraçada pra caralho também. Porque ela é engraçada também, né? Ajuda. A bagulha de criar canal é aquilo, velho. Como eu já falei umas vezes pra vocês aí nos papos doidos que eu fico falando aqui, besteirol no canal. Quando eu pensei em criar o meu canal, eu não tinha internet pra isso. Que era basicamente quando eu tinha lá meus 14, 15 anos. Já faz bastante tempo, né? 10 anos já, pra mais. 10, 11 anos, né? E nessa época aí se eu tivesse começado, provavelmente eu seria um canal grande hoje em dia, né? Então é só aquele negócio de vou criar depois pela internet, né? Praticamente foi quase na transição de eu pegar a internet ruim e ir pra boa. Foi quase essa transição aí que eu comecei no meu canal. Durou uns meses aí pra eu pegar a internet boa. E aí sabe aquele negócio que você tem às vezes... Assim, pra galera jovem não vai ter isso ainda, mas... Aquele negócio, mano, eu vou fazer só pra falar que eu não fiz, tá ligado? Na minha vida? Fala que pelo menos eu tentei. Então tá aí, velho. E aí, Taylor? Boa noite. Às vezes eu sinto até que eu tenho mais aquele negócio chamado de burnout, sabe aquele burnout que você fica exausto de trabalhar? Você vê muito youtuber, streamer que passa por isso direto aí. Pra mim, vocês acompanham outro canal aí. Já devem ter visto algum streamer que vocês acompanham e falaram, mano, eu vou dar uma pausa de alguns meses. Não tô me sentindo bem, não tô me divertindo. Ah, eu faço sem vontade, faço por obrigação. Direto você vê canal fazendo isso, velho. É muito mais comum, inclusive, pra quem trabalha nesse negócio de criador de conteúdo, né? Do que empresa, velho. Apesar de trabalhar em empresa ser uma aposta, que não é legal, nem fudendo, não recomendo pra ninguém. Se você achar outro jeito de ganhar dinheiro, vá pra esse jeito, que é maravilhoso. Mas pra quem trabalha criador de conteúdo, direto você vê acontecendo isso, velho. É, então, o Tariff mesmo recentemente foi um dos que fez pausa aí. Não conheço esse jogo, não, é de Perfect Heist. A jogo de roubo, já joguei muito P&D já, sei lá, enjoei. Mas é isso aí mesmo, velho. Tem momentos que você tá lá, por exemplo, eu agora tô praticamente 24 e 7 trabalhando, então... Aí das oito e meia às cinco e meia eu tô trabalhando na empresa, aí saio às cinco e meia, faço umas coisas aí de casa correndo, pra dar tempo de fazer uma live pelo menos de quatro horas no meu dia. Isso a semana toda, plau, 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 plau. Só para na quinta-feira porque eu não tô em casa. Aí fica puxado, cara. Aí fora o trabalho que acontece quando eu não tô ao vivo, né? Que não é só eu estar ao vivo que acaba o trabalho, né? Depois que eu desligo a câmera aqui, continua. Aí baixa a live, corta a live, tudo isso foi um trabalhinho a mais aí do meu dia, né? Inclusive hoje eu tava abrindo meu HBO Max, né? Que só tô assistindo Game of Thrones basicamente agora, né? Aí fui olhar a minha lista, né? Porque quando lançou o HBO Max eu coloquei muita coisa pra assistir, velho. Eu não consegui assistir nem 10%, né? Porque tá lá. Aí voltei a assistir hoje de Patrocínio no Destino, que é muito boa. Na verdade, muito filme e série que eu queria estar assistindo eu não consegui assistir até hoje, velho. Doideira. Ah, eu não pretendo parar agora, Taylor, mas esse ano provavelmente... Eu já comentei algumas vezes aqui que talvez esse ano seja o meu último. Talvez. Hummm... Tá, vamos destruir aqui a facção do Kairos, tudo é certo agora. Não aguento mais ele aqui, ó. Esse aqui eu já li, né? Aquele textinho ali. Poráculos de Zint, boa. Mais um demônio... Mais um demônio a menos ou menos um demônio a mais. Vocês decidam aí. Ahn... Eu poderia ir pras cidades do... Skardic direto. Hummm... Porque ele vai trazer todo o Brasil para brigar com a gente aqui, né? Mas vamos lá. Aqui eu não vou alcançar ainda os pináculos de cristal. Provavelmente a última fortaleza que o Arkion tem, né? Deixa eu checar. Ele tem mais três, ó. Ah, ele tem aqui para baixo também, é verdade. Vai ser a produção de conteúdo então? Normalmente, quando eu for parar, a ideia é parar com tudo, né? Parar de meio termo não tem como. É, tem um negócio que eu também já falei aqui, né? Lá às vezes, né? Porque tem, por exemplo, situações aqui que eu passo em casa, né? Vamos supor, final de semana, né? Final de semana vocês já sabem aí que minha rotina é basicamente eu tenho dia livre, né? E o outro eu tô vendo minha namorada. Então esse dia livre normalmente é o dia que eu faço live maior na semana aí, porque é o único dia disponível que eu tenho, né? Isso se não for domingo também, porque domingo requer um pouco mais aí de dormir cedo, né? Deixa eu voltar esse cara aqui para recorrer. Tô só jogando falando boss aqui porque é isso, gente. Basicamente eu tô trocando todo mundo. É... E aí, por exemplo, tem esse dia... Vamos supor que esse sábado eu tô livre, né? Então sábado... É... Poderia, sei lá, fazer alguma coisa com meus pais, sei lá... Vai ter alguma reunião na família... E... Já passou... Assim, não que eu não... Seja extremamente fã também de... Ter esses encontros de família e tal, eu não sei o quê, mas... É bom, tá ligado? Às vezes, você ter essa... Essa socialização aí. Por mais que eu não goste tanto, mas... Às vezes eu sinto falta, tá ligado? E quando começou a pandemia, que esse teve esse negócio... Ah, todo mundo fica em casa, não sei o quê... Eu meio que normalizei esse comportamento de me isolar do mundo, tá ligado? Não só eu, muita gente passou por isso também. Parece besteira falar isso. Mas... Muita gente passou também por esse negócio de... Se isolar do mundo e foda-se, né? Não sinto falta... E essa é a minha vida agora. E eu também, não vou mentir. Pra mim, esse comportamento só se intensificou mais. Então, tipo... Antes, eu até pensava mais em sair de casa. Falaram, ah, não. Vou no cinema com meus amigos, não sei o quê. Hoje em dia é muito... Tipo, extremamente raro de eu marcar alguma coisa, velho. E quando eu marco, se eu vejo que dá, tipo, um sinal que não vai dar certo... Eu falo, beleza, foda-se. Não quero mais sair. Então, tipo, eu já tinha esse comportamento, só intensificou depois. Aí, eu sinto que nesse dia livre que eu tenho, né? Que eu poderia não estar fazendo live... Eu poderia, sei lá... Estar vendo algum filme com meus pais, sei lá... No cinema, que eles me chamam direto pra eu e falam, não, não dá. Tem que fazer live, não sei o quê. Então, é complicado, hein. Tem muitos dias aí que... Você põe na balança o que importa mais, tá ligado? É... não tem como ver. Não é como se, tipo, eu morasse sozinho... Não tivesse ninguém aí de amigo, família, pra ficar vendo aí no meu tempo livre, né? Então, é uma parada meio complicada de botar na balança. Tipo, ah... Beleza, eu tenho meu canal aqui pequeno. Canal acaba. Tá. Quem me assiste, sei lá, 10% vai lembrar. O canal existiu. Só que, tipo, depois que um familiar meu se for, tá ligado? E aí, pô... Tanto tempo que eu perdi fazendo live que eu poderia estar passando com essa pessoa. Então, é... É uma situação aí meio chata ficar pensando, né? Faz parte. Mas hoje eu não vou chorar não, porque eu tô muito cansado pra chorar. Então... É só um desabafo, né? Mas... Como que é o dia-a-dia de um... Streamer criador de conteúdo aí, velho? É muito bom que depois desse vídeo vai subir pro YouTube e provavelmente vai demorar pra caralho, né? Pra subir, sei lá... Um mês... Um mês e meio... Sei lá... Talvez menos, bem menos, né? Mas... Você vai subir o vídeo depois do YouTube e ele vai começar a subir a notificação do celular. Força aí, Zang! Não sei o quê. Mano, o que eu falei nesse vídeo? Eu não vou lembrar, velho. Ah, é foda, velho. Mano, deixa eu ver... A minha madrinha, recentemente... Eu até falei um pouco a vida pessoal aqui. A minha madrinha, ela teve um AVC, recentemente, né? Ela não chegou a morrer, né? Felizmente. Mas... Ela teve uma... Semi-paralisação do lado esquerdo do corpo, tá ligado? Então, você ia falar com ela... Tipo, pessoalmente... Ela era uma pessoa extremamente animada. Ela conversava pra caralho. Fofocava de pacacete sobre a família. Aí eu ia conversar com ela, mas ela não conseguia responder as paradas. Tipo, ela andou na novela, por exemplo. E eu ia assistir novela... Quando eu ia visitar ela, tava vendo novela. Aí eu perguntei... Só pra jogar conversa com ela. Ah, falei que essa novela que você tá assistindo aí... Ela contava a novela inteira. Em todos os casos. E parecia que eu tinha assistido 200 episódios. Que eu entendi tudo que aconteceu quando ela explicou. Agora tá se recuperando bem até. Então tá... Tá menos pior o caso, né? Pô, foi um suso do caralho, né? Vou falar isso que você se esqueça. Força aí, Zang. Obrigado, guerreiro. Estamos aí pra isso. Acho que esse daqui eu não li ainda, né? Brasão dos guerreiros. Não é apenas um Adorno, entendeu? Ataque, corpo a corpo, mais 40. Defesa, corpo a corpo, mais 24. É... Patrulha da Selva... Hum... Põe isso daqui. Editor do futuro ao que nós temos momento desabafo. Ah, mas eu não vou cortar, não. Vou deixar, ué. Tá de boa. Essa criatura é Tom Abys. Celery, que quase atingiu os níveis de perícia marcial de um Sauri. Defesa, corpo a corpo, mais 10. Velocidade, mais 10% para Kalan. Kalan com Camaleão e Kalan de Cristã Vermelha. E Recistência Projeto, mais 10%. Hum... Buff esse equipamento de Buffalgerdos. Tem um até que eu mostrei pro Hell, né? Tem um pra atacar esse aí. É engraçado hoje em dia, você lembra, né? No dia foi uma merda e tal, mas é engraçado você lembrar disso. Que foi na campanha dos Anões do Caos, né? Eu não lembro o que eu tava passando no momento, mas às vezes dá aquela badge, né? Quando bate a badge, você só abraça. Não tem que fingir que ela não existe, não. Porque se você fingir que ela não existe, vai ficar só te corroendo por dentro, né? Aí eu tava numa badge dessas aí, né? Do dia a dia. Aí comecei a desabafar em live, que não sei o quê. Pô, eu criei o canal. E pô, nem meus amigos me assistem, tá ligado? Pô, eu fico no badge e tal. Aí comecei a chorar em live, né? A galera, pô, pô. Ficou aí, pô, vocês viram isso aqui. Hoje em dia eu lembro da risada, mas enfim. E aí... No vídeo, quando eu postei cortado, né? Eu tava, tipo, no meio de uma batalha. Aí eu pausei pra chorar. E depois eu voltei. Pra batalha. Aí é muito bom. Tipo, você vê minha expressão do jeito que tá aqui agora. Aí eu pauso o jogo. E quando eu volto, minha cara tá vermelha. Ah, muito bom, velho. Mas aí tem que chorar, lava a alma. É bom, velho. Ahn, Ifrit vacinado. Vamos para... Bináculo de Cristal. Isso aqui eu vou ter que lutar também? Tem exército aqui. Só a guarnição, mas a guarnição tá pesando muito. Olha isso aqui, velho. Toda batalha tem que lutar com esses caras aí. É complicado, né? Queria evitar, mas... É, mas a igreja de Roma e a igreja católica é a mesma coisa, velho. Afinal, Roma já começou com catolicismo também depois de um tempo. Pode não ter sido no começo, porque eles também eram politeistas no começo. Mas depois eles começaram com a mesma coisa. Falar em Roma ontem tava passando um filme no SPT. Um filme chamado Pompeia. É um filme muito ruim, mas eu adoro. É, eu sempre associo Roma com igreja católica. Sinceramente. Pompéia é muito ruim, velho. Mas é muito bom. É igual aquele filme lá, tem um filme chamado Imortais. Os Imortais. É Imortais ou Os Imortais, não lembro. Que conta a história do Teseu. Tem até o ator do Superman lá, o Henrique. Esse filme é muito ruim. Mas eu adoro ele. Que conta! Fala! Não, não fala! Solta o Henwake! O que é essa galera perdida aqui? Embora o jogo está no título. Mas aí que tira uma dúvida em qual máquina tu joga esse Total Warhammer? Todas as minhas especificações estão aí na descrição do canal, Taylor. Os painel aí de baixo. É esse Gorsh ou não Gorsh ainda real? Não, não tem mais Gorsh ou Gorsh, eles mudaram. Eu acho. Se bem que se eu quebrar aqui, vai ficar meio bosta, é muito apertado. Ou não também. Posso quebrar aqui e deixar o Tandarela já aqui, de boassa? Comenta lá no vídeo dele, fala o que é parte 2. É justo. O que é o que eu fiz hoje, né? É só pedir o que o cara faz, velho. De vez que eu me dar as loucas, eu falo, vou fazer um vídeo de meme. Foda-se. É que normalmente tem meme que tem música, tem que atribuir dele, né? Aí é fora de fazer porque sempre dá problema. É muito bom, né Rodrigo? Foda-se. 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 É/. Foda-se. Temos que fazer umas partidas de meio que te meme um dia, o que é isso? Sem nem o que é isso, bicho A gente escreveu dos memes Vocês arremessaram muito, caramba Destruímos os portões inimigos Agora vamos adentrar aí a situação... Escolhidos, vamos derrubar os da muralha aí... Aqui só preciso colocar minhas guardas do templo posicionado aqui... Eu desculpe! Eu desculpe! Eu desculpe! O que é que você está perdido? O que é que você está perdido? Não, não! O que é que você está perdido? Para de fazer dancinha aí de Tik Toker... Quando eu desculpe! Gravadaço ali... Essa matriz do dominador está meio bêbada, eu estou achando... Ela faz muita cerimônia para tirar as coisas... Eu não entendo passades para atacar... Eu vou crowd healthcare S0�1. Faz 280 gaúnes condensadunos! Eu vou acabar maçando mas30 minhas brigas? A gente pode ter um servidor que fazzę os membros熟uar das Eluminadon falando. É preciso que as Gun secret efa provisOH! P graduate! Volga Sarteketa Sarteketa Chotok 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 Estou querendo fazer uma compra de PC para estudar e jogar e tal. É, estudar né? Sempre é essa. Mãe, preciso de um computador para estudar, mãe. Mas o grande livro de desculpas Chotok Não vai falar o F O F O F O F O F O F O F O F O F O F O F O F O F Bem, então com quem mais você está falando? Você está falando comigo? Quero assistir o Taxi Driver hoje, né velho? Estou bem com o meu recebe de 27 meses, João, valeu pelo apoio. Então, como eu estava falando, é esse bagulho de comprar PC para estudar, né? Esse copo é velho. Cara, faz tanto que eu não precise de um computador que hoje em dia eu não sei indicar mais nada. Quando eu pesquisei para fazer o meu, eu tive que pesquisar muita coisa. Para ver o preço e tal, o que eu precisava, o jogo que eu queria rodar. Matheus está atualizado nas tecnologias aí, velho. eles bora mais elétricos. Diga-se de 80 meses. Vem até a partir de 200 meses. Até a partir da caixa de 70 meses... Calma essa estrutura da burgada, não sei se você vai para onde você vai. Vem até onde você vai. Vem até o meu, Dr. Abraão. O que vai acontecer com o Dr. Abraão, vai soundbrando? Isso! Acabei com o sofrimento dele! Eles vão! Você deve morrer! Não, não, não! Você vai morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Problema sério essa saúde ali! Segura o que transforma os Goblins em Escolhidos, o Ghost transforma o Zumbi e Guarda do Templo. É tipo isso! Acerta o Troll ali! Acerta o Troll! Acerta o Troll! Acerta o Troll! Só caçando os perdidos aqui! Só caçando os perdidos aqui! A Toy aqui! Nossa! Lá atrás! Toy level 4! Troll! 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 Quase quebrando o portão, hein, o cara se acrapalhou, né? Vamos selecionar quem está aqui, velho? Ih, acho que correram Ok, essa batalha demorou uns 40 minutos antes de ver o que a gente viu E aí E aí E aí E aí E aí E aí